É falar de implante dentário, é falar de um procedimento considerado um dos grandes avanços aí da odontologia. E aqui em Três Lagoas, há uma clínica odontológica que é especializada em implantes, que é a Oral Únique. Exatamente, Toto. E a Oral Únique está de aniversário aqui na cidade, ó. Parabéns por a Oral Únique. O cirurgião dentista Luiz Guilhermes dos Santos vai entrar conosco aqui online, já está na nossa telinha online com a gente nesta quarta-feira. Bom dia, doutor Guilherme. É aniversário, né? Vai ter bolo ou não vai? Um ano passa rapidinho, né? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Isso mesmo. Hoje é um dia muito especial aqui na nossa cidade de Três Lagoas. Um dia muito especial para mim também, que encarei esse desafio de vir lá do Paraná para enfrentar uma nova vida, uma mudança drástica de vida totalmente diferente do que eu já tinha vivido, esse novo desafio. E abrimos um momento bem conturbado, que estava no início da pandemia, muita insegurança, muito desafio. Sem saber do que ia acontecer com aquele momento de pandemia iniciando, que ainda estamos vivendo. Mas, graças a Deus, a gente tem muita fé no cara lá de cima. E a equipe toda se empenhou, se batalhou para que a gente estivesse chegando nesse primeiro ano de aniversário na cidade de Três Lagoas. E agradecer muito aos nossos pacientes, que confiaram em nosso trabalho, os pacientes das cidades vizinhas que vêm até Três Lagoas para estar com a gente. E isso é um carinho muito grande, muito gratificante, que a gente vem sentindo aí durante esse um ano. Legal, doutor. Eu sei que açúcar estraga os dentes, mas vai ter bolo no aniversário ou não? Então, doutor. Realmente, mas assim, hoje como é um dia de festa, de comemoração, claro que devido à situação que a gente vive no meio de pandemia, né? Não vai ser uma festa, mas a gente está fazendo um arraial aqui da hora única e uma festa junina para os nossos pacientes. Não é uma festa, é só decoração, mas vamos ter paçoca, vamos ter um cafezinho, um suco aí para o pessoal poder entrar um pouco no clima, né? E tentar um momento mais de felicidade, de alegria nesse momento difícil que a gente está passando aí, né? Então, você que não é nosso paciente, marca uma avaliação, vem aqui que a gente está num clima bastante legal de festa aí para devolver seu sorriso, autoestima e pôr um pouquinho de felicidade aí na vida das pessoas, ainda mais nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? Um momento delicado. Verdade, verdade. Hoje pode. Hoje pode. Hoje pode, né? Hoje pode. E para quem está acompanhando o programa, doutor, a Ora Único tem um grande diferencial, que são essas novas tecnologias que são usadas atualmente na odontologia, né? Exatamente. Então, aqui na clínica nós contamos já com um raio-x panorâmico digital, que todos os pacientes passam por ele, então o paciente não precisa ficar se deslocando para outros lugares para estar fazendo esse exame, né? Que tem um valor bem elevado também. Nós temos um centro cirúrgico totalmente moderno, nossa esterilização é igual de um ambiente hospitalar, né? Todos os materiais, tudo individual, para não ter essa contaminação cruzada, né? A gente livrar esses riscos de infecção e tudo mais. Nosso centro cirúrgico com monitor cardíaco, a gente acompanha todo... A gente acompanha toda a nossa cirurgia, acompanhando a pressão do nosso paciente, oxigenação, batimento cardíaco. Contamos também com um decibrilador aqui na clínica, então todo um centro comparado com o da UTI mesmo, móvel. E a gente tem dentro da clínica para levar uma segurança maior para o nosso paciente, uma previsibilidade de sucesso durante toda a cirurgia, por mais simples que seja. E Guilherme, quando nós falamos de implantes, tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre esse tratamento, porque são vários implantes, né? Vários tipos, né? Vários tipos. Exatamente. Igual eu costumo dizer, cada caso é um caso, né? Mas nós temos uma tecnologia hoje de alguns implantes que a gente consegue um tempo de escaritalização bem menor. Então, alguns implantes a gente já consegue fazê-los ali com 45 dias, já colocar um dente, né? Que seria como se fosse essa coroinha, né? Que é o dente. Então, a gente realiza o implante e depois tem casos que a gente não precisa mais aguardar aqueles 6 meses, 8 meses. Então, já coloca o quanto antes o dentinho para a pessoa mastigar, né? E outro caso que é bem bacana, que é a carga imediata de um tratamento de protocolo, aquela pessoa que usa uma dentadura, né? Alguns casos, né? Por isso que a gente precisa fazer uma avaliação antes, não tem como ficar passando tudo por telefone, WhatsApp. Mas o que é o protocolo? É aquela prótese que ela é sobre os implantes. Nós colocamos como se fosse uma dentadura mesmo, só que ela é parafusada nos implantes, igual essa daqui. Então, o que acontece? A pessoa não vai remover mais ela, não tem mais aquela mobilidade. É um dente fixo novamente. Então, em alguns casos, a gente consegue uma carga imediata. O que é isso? A gente faz a cirurgia dos implantes e dentro de 48 horas, até no máximo 72 horas, ela já sai com os dentes estalados de uma forma fixa. Então, acabou aquela história de não conseguir mais comer o churrasco no final de semana, na festa junina, não poder comer a paçoca e ficar aquela coisa saindo e tudo mais. Então, a gente consegue de uma forma mais tranquila aí para os nossos pacientes. Maravilha, doutor. É muito legal esses avanços da medicina, da odontologia aqui. Bom, o pessoal pode encontrar a Aura Único, eu acho muito legal aqui, que tem o WhatsApp, até o doutor estava falando aqui, que é o 67999940909. É isso mesmo, não é, doutor? Isso mesmo. É o WhatsApp nesse número, é o 99940909 e tem o telefone fixo também, que é o 3522 0909. Legal, o pessoal tem que entrar em contato e aproveita que tem umas condições diferentes aí, justamente pelo aniversário, certo, doutor? Exatamente. Exatamente, nós tivemos o plantão na metade do mês, né? Um plantão de implantes, que é uma condição bacana para o nosso paciente estar conseguindo devolver esse sorriso dele. E como a gente está no mês de aniversário, tem muitas novidades, muitas surpresas, bastante coisa especial para os nossos pacientes. Então, quem tem dúvida, quem não conseguiu resolver aquela situação em outro momento, pode vir para a Aura Único. Eu tenho certeza que a gente vai devolver esse sorriso de uma forma única, uma maneira individualizada. E pode ter certeza, a gente conta com um tratamento totalmente humano, humanizado aqui na clínica, tá? Que é o nosso grande diferencial. Que é o nosso grande diferencial.